A Polícia Rodoviária Federal registrou quase 70 mil flagrantes de excesso de velocidade no feriado da Independência e as ações de educação no trânsito alcançaram diretamente mais de 25 mil pessoas. A Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal começou na sexta-feira e foi encerrada nesta segunda. Foram registrados mais de 800 acidentes graves. 92 pessoas morreram nas rodovias federais. Os policiais rodoviários federais flagraram quase 6.800 ultrapassagens indevidas. A infração é a principal responsável pelas colisões frontais. Acidentes de grande letalidade responsáveis por mais de 30% das mortes nas rodovias. Dois dos acidentes mais graves registrados no feriado foram justamente colisões frontais. Juntos, os dois acidentes causaram a morte de 13 pessoas. Tivemos também embriaguez. Somente nesse feriado a gente conseguiu flagrar mais de mil motoristas dirigindo sobre a influência de álcool e dessas até 151 pessoas foram presas efetivamente por excederem os limites mesmo do tolerado pela lei. Mais de 129 mil veículos foram fiscalizados. Além desse policiamento, a PRF também realizou ações educativas em todo o país durante todos os dias da operação. Mais de 69 mil veículos foram flagrados em velocidade acima da permitida. E quase 400 motociclistas estavam sem capacete. A falta do cinto de segurança também representa um número expressivo. Foram mais de 2.500 flagrantes de motoristas e também passageiros sem o equipamento. Para a gente, a gente quer a conscientização do motorista, a vida dele que está em jogo, a vida dele que está ali em deslocamento, dele, da família dele e dos parentes dele.